Então como vocês podem ver pessoal, tem muito wallpaper, tem muito tema aqui, um melhor que o outro. Por aqui você já consegue ter uma noção do tanto que tem e da qualidade desses wallpaper. Se você gosta de personalizar o seu celular, eu tenho certeza que você vai gostar desse aplicativo. Quer conhecer ele? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar mais detalhes. Bem pessoal, já estou aqui no aplicativo e como vocês podem observar, tá? Logo de cara, assim que você instalar o aplicativo e você dar as permissões para ele, ele já vai te dar vários modelos, ele vai te mostrar vários wallpapers aqui pessoal. Então como vocês podem observar, tem muito modelo, tem muito tema aqui para você estar personalizando o seu Android, tá? É um melhor que o outro, simplesmente esse aplicativo é acima da média, tá? Esse aplicativo é legal pessoal, que além de você poder estar instalando esses wallpapers e até estar baixando para o seu celular, você também pode estar upando, você também pode estar aqui compartilhando os seus wallpapers para a comunidade aqui também, para outras pessoas estarem baixando. Isso é muito legal. Então assim que você acessa o aplicativo pessoal, aqui no rodapé, ele vai te dar aqui alguns ícones, tá? E nesse segundo ícone aqui da chama, é onde fica os wallpapers mais populares, os mais baixados, tá? Então como você pode ver, tem bastante coisa aqui. Tem tanto wallpaper animado em vídeo, em GIF, tá? Como também simplesmente imagens, tá? Para você estar vendo como fica, basta você clicar em cima. E ele vai estar carregando aqui, vai estar mostrando um preview de como vai ficar no seu dispositivo, no seu smartphone. Olha que legal, olha que show de bola pessoal, muito bacana mesmo, tá? Então tem bastante wallpapers aqui, é um melhor que o outro, tá? Se você clicar aqui nesse quarto ícone, é onde ele vai estar mostrando aqui os wallpapers por categoria. Então aqui em cima pessoal, ele vai estar mostrando por cores, ó, red, black, green, até olha que bacana. Olha esse do Hulk aqui, que incrível, que fantástico, uma imagem surreal, muito legal pessoal. Então, é para você pegar e estar fazendo download, aí você está baixando algum wallpaper, é muito fácil pessoal. Primeiro você vai pegar, vai estar vendo o wallpaper que você goste, tá bom? Eu vou pegar, vou estar selecionando aqui esse do PUBG. E para você estar definindo ele aí como seu papel de parede, aí é muito fácil. Basta você clicar aqui nessa segunda opção, aqui embaixo escrito Apple. Para abrir aqui esse botão escrito definir como plano de fundo, você clica aqui. E ele já vai te dar essas duas opções, tela inicial, tela inicial e tela de bloqueio. Então você pode estar escolhendo aí aonde você quer deixar ele aí como plano de fundo, beleza pessoal? Então você viu que é bem fácil para você estar definindo aí como plano de fundo qualquer um desses temas que você gostar. E olha esse do PUBG, olha como fica sensacional, olha os efeitos, simplesmente é acima da média pessoal. Então vale a pena você baixar, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo, faz o teste aí, baixe o aplicativo e deixe seu comentário falando o que você achou, beleza? Com certeza você vai gostar e seu celular vai ficar com design acima da média, totalmente diferenciado.